Olá! Vamos começar a nossa aula de hoje. E essa aula é uma revisão sobre o conceito de funções, tudo bem? Então, vamos falar sobre funções, sobre o que é o domínio, o que é o contradomínio de uma função. Então, de novo, aqui é uma aula para a gente relembrar um pouco os conceitos, que a gente já teve contato com esse conceito em algum momento um pouco passado do nosso aprendizado, principalmente no ensino médio. Então, o objetivo é fazer a revisão desse conceito de funções, sendo que funções, se fosse resumir o que seria um pouco o conteúdo dessa disciplina, essa disciplina vai tratar muito desse conceito de funções, tudo bem? Nosso principal objeto de estudo aqui durante o curso inteiro são as funções, tudo bem? E, mais particularmente, são funções reais, definidas no conjunto dos números reais que estudamos na aula passada. E por que funções, né? Funções, ele é um objeto central, assim, da matemática, né? Não estuda matemática, mas também ele é um objeto que você encontra no seu dia a dia, principalmente nas suas tomadas de decisões, tá? Geralmente, quando você está no seu dia a dia fazendo tomadas de decisões, né? Escolhendo qual percurso você vai escolher, qual caminho você vai, que tipo de produto você vai comprar, geralmente você está ali, o que está ali por trás é uma associação entre algum tipo de grandeza, tudo bem? Por exemplo, se você está fazendo algum tipo de compra pela internet, e aí a sua compra que você está fazendo é uma compra de um produto que está em dólar, Então, o que acontece? Esse produto pode ter um preço fixo em dólar, mas, dependendo do dia, se você faz a compra, como você vai pagar em reais, pode ser que, o que vai acontecer é que o preço desse produto em dólar, ele pode permanecer constante, mas você sabe que a nossa cotação do real em relação ao dólar, ela varia diariamente, e com isso, você sabe que o preço em reais vai ficar variando, tá? Então, por exemplo, você já deve ter encontrado a situação que você vê lá um produto que você quer comprar, mas, você vê o produto que você quer comprar, você vê o preço dele em dólar, aí você olharia hoje em dia, o dólar está 5,30 mais ou menos, esse produto está muito caro, e provavelmente você já fez alguma comparação do tipo, olha, hoje eu vou pagar, por exemplo, 5.300 reais, se fosse, sei lá, 4, 5, 6 anos atrás, eu pagaria, sei lá, 2.300 reais, né? Porque o que você está levando em consideração? No fundo, o que você está levando em consideração é essa variação, essa variação que o real em relação ao dólar tem em função do tempo, tudo bem? Então, você olha uma série passada histórica, o que você está associando? Você está associando o tempo à cotação do dólar, tá? Então, você vê que você faz sempre essa associação de uma grandeza, nesse caso, do tempo, em relação à cotação do dólar. Uma outra questão que você enfrenta durante o dia a dia, né? A mais nos dias de hoje, é se você vai fazer uma viagem, uma viagem de carro. E você tem várias opções de viagem que você possa fazer com o seu carro, tudo bem? Hoje em dia, por causa do preço da gasolina, o que você vai fazer? Você vai olhar qual é a distância de cada uma dessas viagens e vai olhar o quê? Geralmente, você vai olhar o preço do combustível, tudo bem? Então, você pega o preço do combustível e o que você vai ver? Você vai acabar vendo qual dessas viagens, por exemplo, é a mais barata, em relação ao preço da gasolina, tudo bem? Então, você está associando um valor financeiro, né? Que é o preço das viagens, em relação ao preço da gasolina. Então, você vê que você está fazendo essa associação, né? Então, quanto eu vou gastar em relação a quanto que é o preço da gasolina. Então, esse tipo de comparações, esse tipo de associações, é o objeto de estudo dessa revisão que vamos fazer nessa aula. O que está por trás disso aí tudo, dessa associação, na verdade, é esse conceito aqui de função, tá? Então, vamos primeiro ver alguns exemplos, né? Como eu disse, estamos aqui fazendo a associação entre grandezas. O primeiro exemplo aqui é um exemplo de consumo, que meio que eu já citei um pouco sobre ele, né? O que você sabe desse problema? Você sabe, você supõe que é um problema, você pode pensar, da vida real. O problema é que você já pode ter encontrado em algum momento. E você já, provavelmente, se você planejou algum tipo de viagem com o seu carro, que você vai viajar, você já fez esse tipo de conta. Ainda mais no momento atual, né? Com o preço da gasolina alto. Então, você tem lá o seu automóvel, você sabe que o seu automóvel faz 10 km por litro. Tudo bem? Vamos pensar tudo em gasolina aqui. Então, faz 10 km por litro. Aí, é bem provável que em algum momento, né? Você sabe que o seu carro faz 10 km por litro. E em algum momento você faz esse tipo de conta, né? Ah, em uma viagem de X km, eu vou gastar Y litros. Por exemplo, né? Se você tiver que fazer uma viagem de 100 km, você sabe, então, que você vai gastar 10 litros. Então, olha, você está associando quilometragem, né? Quilometragem no sentido de viagem, você está associando com litros. Então, o que está escrito aqui como... O que está escrito? Grandezas, é isso, né? Aqui, nesse exemplo, a grandeza aqui é quilometragem. Então, para cada quilometragem, você está associando litros. Então, quilometragem associando litros. Nesse caso, um exemplo, né? 100, só que 100 de quilômetros, 100 km, você está associando 10 litros. Você pode mudar um pouco. Então, de 150 km, você vai gastar 15 litros. Tudo bem? Então, pensar nesse exemplo, né? Um exemplo prático que você pode encontrar aí no seu dia a dia. E acredito que já é até um problema que você já tem enfrentado. Pelo menos, por exemplo, usando aqueles... Na internet tem aquele calculador, né? Quando você traça o seu ponto de início e o seu destino, ele traça... Você digita lá quantos quilômetros por litro o seu carro faz e ele calcula para você quantos litros de gasolina você vai gastar na viagem, tá? Então, ou usando esse tipo de calculador que você encontra aí online ou mesmo fazendo, assim, essas contas meio que de cabeça, né? Ou você faz 10 km por litro, então, em 100 km eu vou gastar 10 litros, tá? Então, em algum momento você fez isso e... Inconscientemente, o que você está fazendo? Quando você faz isso, ainda mais quando você faz... Faz esses cálculos mentais, o que você está fazendo? Você está fazendo ali uma associação entre quilometragem e litros. Tudo bem? Porque aqui eu coloquei para dois exemplos qualquer, né? Mas você poderia... Como você já tem essa associação mental, você já consegue fazer... Para qualquer tipo de distância, você vai já conseguir calcular mais ou menos quantos litros de gasolina você... Será necessário para fazer a viagem, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? Estou chamando aqui de exemplo de consumo. Consumo de combustível. Um outro, que também é... É algo recente, né? Que a gente está enfrentando bastante, que é a questão do volume dos níveis de reservatório de água, né? Então, no Paraná, como em São Paulo, acho que como no Brasil inteiro, estamos com os níveis do reservatório estão em baixa. E aí, isso está ligado, de certa forma, a... Essa palavra aqui, né? Pluviometria, né? Pluviometria quer dizer que é a... Seria a quantidade de chuva em determinado período. Tudo bem? E aí, quando vocês estão vendo o noticiário e tal, talvez vocês veem alguma coisa, um gráfico desse tipo aqui. O que é que isso aqui está fazendo? Ele está para cada... Aqui, nesse eixo aqui, todos esses números estão aqui, são meses, tá? Começando de dezembro de 2013 até novembro de 2016. Então, cada uma dessas barrinhas aqui, vertical, é um mês, tá? E o que ele coloca na barrinha vertical? O que está em azul é a quantidade de chuva que ocorreu naquele mês. Tudo bem? O que está em azul. O que está em... O que está aqui na linha preta é o que era esperado. O que era esperado de chuva. Tudo bem? Então, a ideia é que sempre quando o volume, a pluviometria, né? A quantidade de chuva é menor do que o esperado, você tem que o seu nível do reservatório de água cair um pouco. Tudo bem? Então, vocês vendo algum noticiário ou mesmo lendo jornal, vocês já devem ter visto alguma... Esse tipo de informação, tá? Esse tipo de informação que eles colocam dessa forma. E o que a gente tem aqui nessa informação de forma visual? O que está sendo associado aqui? Como eu disse, isso aqui são meses, né? Isso aqui são meses. Para cada mês, o que você está associando? Você está associando um valor... Por exemplo, pensa só na curva azul. Para cada mês, você está associando um ponto aqui, desse lado aqui, que é o que? A pluviometria, né? Que é medida em milímetros de chuva. Então, para cada mês, você está associando quanto que choveu... Em outras palavras, né? Quanto que choveu naquele mês, tá? Então, olha de novo isso que a gente está fazendo. Para cada mês, né? Você está associando a quantidade de chuva naquele mês, tá? Então, falando só em forma de grandeza, para cada mês, você está associando quantidade de chuva, tá? Então, olha de novo que tem de novo esse aspecto de duas grandezas. Aqui, no caso, você pode... A grandeza pode considerar como sendo meses, né? Então, desde 2003 de dezembro até novembro de 2016, todos os meses. Então, para cada um desses meses, você está associando quantidade de chuva. Tudo bem? Está associando a quantidade de chuva. Então, é... É mais um exemplo, assim, de que... Do que você faz subconscientemente na sua cabeça, principalmente quando você vê uma imagem desse tipo. Um outro exemplo, até mais... Um exemplo interessante, que é assim. Você tem um prédio lá, tem um prédio, tá? Você tem um prédio. Aí, é... Umas considerações que ele toma, assim, é que cada andar... A altura de cada andar... Eu acho que ele fala isso, né? Tá. A altura de cada um dos andares, assim, é sempre a mesma. Tudo bem? Sempre a mesma. Cada andar tem sempre o mesmo tamanho, tá? Legal. Aí, o que que... É... O que a gente vê que a associação está sendo feita aqui? Está sendo feita assim. Para cada andar... Para cada andar do prédio... Isso aqui é uma tabelinha, assim, que para cada andar do prédio, ele coloca... Aqui, a altura em relação ao nível do chão. Tudo bem? Então, no andar 1, né? Se olhar o teto do andar 1... Isso, é... É a altura... Então, para cada um desses andares, o que está sendo colocado como altura é a altura... medida a partir do nível da rua até o piso desse andar. Tudo bem? Então, no primeiro andar... Então, no primeiro andar no nível 1, você vai colocar a altura do chão até o teto do piso 1. No piso 2, né? O que está escrito aqui, ó... Então, é a altura do chão até o teto do piso 2. Tudo bem? E assim por diante. Então, aqui no 3 é a altura do chão até o teto do piso 3. Tudo bem? Do andar 3, desculpa. Tá? Até o teto, né? Desculpa, o piso. Isso, é o piso, tá? Acho que o desenho aqui... O desenho vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então, o sétimo andar, né? Então, ele deve ter... Aqui deve ser... Aqui é o sétimo andar. Então, o sétimo andar é o que de cima. E você está olhando a altura do piso dele, né? Então, aqui, ó... Aqui, esse bloquinho aqui pertence ao sétimo andar. Aí, quando você calcula, coloca aqui a altura do sétimo andar... O número do andar é o 7. O que você está associando? É a altura em metros do chão, né? Que é essa retinha aqui. Até chegar ao piso do sétimo andar. Tudo bem? Nossa, aqui ficou parecendo um 3, né? Aqui. Esse é o sétimo andar. Então, você associa o sétimo andar à altura do chão até o piso do sétimo andar. Tudo bem? Então, inclusive, tem até uma tabelinha aqui, né? Então, você, em particular, tem até a garagem, né? A garagem está colocando como zero. A altura em metros é menos 1. Qual que é a interpretação disso, né? Quer dizer que o piso da garagem está a 1 metro abaixo do nível do chão. Tudo bem? Isso você pode interpretar esse menos 1 dessa forma, né? Então, no nível zero que é a garagem, a garagem está um pouco... Está a 1 metro abaixo do nível do chão. Tudo bem? Bom, mas aí, de novo, né? É um tipo de... É um tipo de probleminha. O que a gente está fazendo aqui? A gente está associando os andares... Os números dos andares de um prédio com a altura deles em relação ao chão. Você pode pensar assim. A altura deles em relação ao chão. Tá? Mas, em outras palavras, né? De forma mais condensada, você está associando andares com alturas. Tudo bem? Então, de novo, né? Vocês percebam que vocês estão fazendo o quê? Uma associação. Para cada andar, você está associando uma altura. Tudo bem? Então, de novo, esse aqui é um exemplo de... É um exemplo... É um exemplo real, né? Que você poderia ter no seu dia a dia. Por exemplo, né? Um exemplo assim, bem simples, seria... Suponho que você trabalhasse naquelas empresas que fazem... Tipo aquelas faixas, né? Aquelas faixas informativas. E você quer... Sempre quando algum prédio pede para você fazer... Uma faixa, então, você sabe que essa faixa vai do chão até o andar... Até o nível de andar. E esse andar é o cliente que escolhe. Ah, eu quero uma faixa que vá até o sétimo andar. Então, você... Mentalmente, você precisaria ter... Esse tipo de relação para saber... Bom, se ele quer que eu coloque uma faixa até o oitavo andar... Então, eu sei que a minha faixa vai ter tantos metros, né? Porque é a altura do chão até chegar ao andar. Tudo bem? Ou... Ou sendo faixa, ou seja, uma questão de pintura... Você precisaria ter... Esse tipo de... Esse tipo de associação, né? No caso... Associação entre duas grandezas. Nesse caso, o número do andar... E alturas, tudo bem? Alturas e metros, tá? Então, são esses... São três exemplos bem importantes... Que é bom que a gente tenha sempre em mente... Aqui nessa aula de hoje... Que a gente está fazendo essa revisão... Do conceito de... De função.